Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, professora malvada, ScaryTit, eu misti ela mesma, porque hoje estamos aqui pra fazer mais dicas de inscrita! É isso mesmo, galera! Quer dar uma dica topzera, mas tem que ser topzera, hein? E aparecer aqui no canal? É só colocar aí nos comentários ou mandar pra dicagenatinha.gmail.com É muito fácil, muito simples. Às vezes demora, demora um pouquinho, mas sua dica vai chegar. Belezinha, belezura? Então, vamos pra dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Rosinha Melo e ela fala o seguinte Oi, relinda! Tudo bem? Oi, linda! Tem um bug que você vai entrar na piscina, vai na chaminé, pega as duas escadas, aí vai ter uma ponte secreta. Eu acho que ela tá falando pra gente fazer a ponte invisível, né? Aí você pula pra esquerda e vai entrar na piscina. Beijos, meu nome é Ana Lívia, mas pode me chamar de Ana. Um beijão, Ana! Gente, a gente tenta entrar na piscina há muito tempo, mas tá difícil, não estamos conseguindo. A gente quer tomar um banho de piscina na casa da professora malvada, mas não estamos conseguindo de jeito nenhum. Será que a gente vai conseguir hoje com a dica da Ana? Ana, um grande beijo, muito obrigada pela dica. E vamos ver se hoje a gente consegue, beleza? Bom, galera, chaminé só tem uma fase, que é a fase do morcego, né? Então, ela falou pra gente apoiar ali perto da chaminé as duas... Eu acho que foi isso que ela falou, apoiar perto da chaminé. Então, vamos tentar achar aqui a fase do morcego. O que eu acho, ó, que é o capítulo 2? Não. Capítulo 3 também não. Será que é o 4, galera? Também não. Meu Deus, onde tá isso? 5. Gente do céu, será que passa... Ah, aqui, ó. É no capítulo 6, na Fantastic Surprise. Bora lá! Galera, eu já vou deixando de palavra secreta piscina, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem piscina vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou piscina? Então... Bora para o game! Gente, vamos ver se a gente vai conseguir. Ana, tô curiosa aqui, hein? Bora pegar, então, duas escadas. Porque a Ana falou que precisa de duas. E nessa fase, o complicado é que a gente não consegue prender a véia, né, gente? Aí, não dá para a gente fazer a fase sem ela vir atrás da gente. Mas vamos ver o que dá. Eita, que eu acho que ela já tá saindo ali. Ah, ninguém merece. Vai para dentro da casa, carambolas. Será que ela vai me ver? Porque eu quero pegar essa escada aqui, ó. Acho que ela não vai me ver, não, gente. A gente tá por trás. Pegar a escada e vazar antes que ela venha. Vamos lá, vamos lá. Eita, ela já tá vindo, gente. Que isso? Meu Deus. Ah, tá. Vai fazer esses exercícios matinais, velho. Deixa a gente tentar descobrir aqui como mergulhar nessa piscina tão maravilhosa. O que adianta ter uma piscina se não dá para entrar nela, né, gente? Porque não dá para entrar nessa piscina da velha. Vamos lá. Bom, talvez dê agora com a dica da Ana, né? Pegar as duas escadas. Tentem aí fazer em casa também. Vai me dizendo se deu certo ou não. E vou pegar aqui. Ela falou para apoiar as duas escadas. Aqui perto da chaminé. Foi o que eu entendi. Que teria uma ponte secreta. E é só a gente ir para a esquerda. Então vamos lá, galera. Vamos ver. Eu entendi isso, hein? Ó. Eita! A escada que mergulhou... Até engasguei. A escada que mergulhou na piscina, galera. Não deu muito certo não, hein? Mas se a gente apoiar a outra, né? Ela falou apoia a outra. Vamos tentar. E dar um pulo para a esquerda. Ficou em pé. Gente! Nem que eu quisesse eu tinha conseguido isso. Olha isso. Ficou em pézinho. Oh! Oh! Gente! Que susto! Eu jurava que a gente tinha caído na piscina, galera. Eu jurava que tinha dado certo. Vamos tentar de novo. Meu Deus! Parecia que a gente tinha caído dentro da piscina. Não parecia? Só que não. A gente ficou bem na bordinha. Vamos ver. Se agora a gente vai conseguir. Enquanto a véia está lá bufando de raiva, né? Ela ficou sem entender onde a gente está. Ela está bugada, galera. Olha lá. Ela está parada and bugada. Beleza. Vamos colocar aqui. Vai, lasqueira. Ela bugou legal, hein, galera? Olha lá. Ela ficou bugadona. Gente! Ela bugou muito com bug, hein? Ela bugou com bug é ótimo. Mas ela bugou muito com a nossa tática aqui, hein? Ela ficou parada. Olha isso. E agora aqui. Eita! Coloquei muito reta. Coloquei muito reta. Deixa eu colocar mais aqui. Ela está paradona, gente. Parece até que virou estátua. Meu Deus do céu. Gente, eu quero curtir, né? Curtir. Quem já saiu de férias? Acho que a maioria das pessoas não está mais de férias, né? Curtiu o restinho das férias aqui na piscina da professora malvada. Ah, eu também não sei que dia que entra esse vídeo, né, gente? Aí pode ser que entre bem depois das férias. Ó, um. Beleza. Vamos colocar a outra. Agora ela voltou. Eu vou fazer que nem eu fiz. Uou! Não. Eita, Lelê do céu. Não deu. Não deu, galera. E agora? Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar. Né? Deixa eu ler aqui, galera. Como é que ela falou? Para a gente não estar fazendo nada errado, beleza? Deixa eu ler aqui de novo. Ela falou que... Ó. Aí vai na chaminé, pega duas escadas e vai ter uma ponte secreta. Você pula para a esquerda, você consegue entrar na piscina. Então vai na chaminé, pega duas escadas. É isso. É isso que a gente está fazendo. Só que a gente não está conseguindo, né, galera? Vamos ver se vamos conseguir. Vamos ver. A gente precisa tentar, tentar, tentar até conseguir, galera. Vamos lá. Ó. Vou colocar aqui. Belezinha, belezinhas. Eu quero tomar um banho de piscina na casa da velha, meu povo. Quero muito, quero muito. Vamos pegar aqui, ó. Peguei. Vamos colocar aqui. E bora lá, galera. Vou pegar aqui. Pã, 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 pã. E vamos para mais uma tentativa enquanto a velha bebe a água dela. Está lá tranquilona, desbugou, né? Eita, sem querer apertei aqui as estrelas, galera. Beleza. Então é aqui, ó. Né? Acho que era aqui. Oh, meu Deus. Eu acho que não vai funcionar isso, não. Está estranho isso, ó. Duas escadas, pula para a esquerda. Não, deu certo, gente. Eu vou fazer uma outra tática. Eu vou tentar uma outra tática, beleza? E vamos ver se vai funcionar. Coloquei aqui, ó. E vou tentar pular da árvore, beleza? Eu sei que não é o que a Ana falou, mas eu vou dar uma tentadinha antes da gente tentar mais um da Ana. Ai, caí, gente. Espera aí. Deixa eu tentar de novo. Era para eu ter pulado, eu caí. Vamos ver, né? Quem sabe? Não adianta nada. Uou! O que é isso? Gente, eu fiquei quicando. Mas não, não entrei. Então vamos lá, vamos voltar. Para a gente fazer... Ah, meu Deus do céu. Minha nossa senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Não estava vendo a velha. Vamos correr, galera, para a gente tentar fazer mais uma vez aí. Esse da Ana. Para ver se a gente consegue. Ana, comenta aí o que eu fiz de errado, o que está certo. Ainda temos uma chance de conseguir, né, galera? Meu Deus, ela está muito perto de mim. Eu acho que ela vai me pegar. Eu vou entrar no depósito, que normalmente no depósito ela desiste. Vamos ver. E aí a gente fica aqui, ó. Normalmente no depósito ela desiste, galera. Vamos ver. Ah lá, ó. Desistiu. Vamos ver se ela vai voltar. Voltou. Vamos esperar um pouco para a gente subir. E fazer esse teste daí, galera. Porque não é possível. Tem que ter um jeito de entrar nessa piscina. Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, galera. Ela está andando. Está indo lá para dentro da casa. A gente está aqui esperando, né? Não tem muito o que fazer. Vamos esperar. Não tem muito o que fazer, né, véia? Acho que agora dá, hein? Ela está bem longe. Acho que agora dá. Beleza. Vamos colocar aqui. E vamos para mais uma tentativa da Ana. Ela falou, coloca as duas escadas na chaminé e pula para a esquerda. Vamos ver se eu consigo fazer. Gente, alguém aí conseguiu? Comenta aí, gente. Me ajuda. Me ajuda. Vocês não comentam falando se tentou, se não tentou. E está tendo pouca dica aí no canal, hein? Deixa mais dica, galera. Estou testando as dicas de todo mundo. Bora lá. Vou colocar aqui. Será que tem que ser rápido? E aqui. E pular para a esquerda. Eita, Lelê do céu. Eita. Não. Gente, será que aqui eu consigo? Não dá para pular para a esquerda. Estou tentando pular para a esquerda para cair na piscina. Mas não está dando. Eu vou fazer a última das tentativas mesmo, galera. Porque a gente ainda tem um tempinho aqui. O vídeo ainda está de boas. Não está longo. Dá para a gente fazer mais uma tentativa. E ver se a gente vai finalmente conseguir mergulhar aí na piscina. Mas sempre eu sempre falo. Fiquem aí até o final. Porque às vezes a gente não consegue no início. Mas chega no final a gente consegue, hein, galera. Eita, que a Véia está lá na cozinha, hein. Está indo lá para fora, hein. Já saí daí tem muito tempo, Véia. Está atrasada você. Vamos colocar aqui. Eita, caiu. Vamos colocar de novo. Ô, bug, Renatinha. Nubes. Meu Deus, o que está acontecendo comigo hoje, gente? Vamos de novo. Pegar. Agora vai, hein. Agora foi. Beleza. E vamos colocar agora lá. E vamos na nossa última tentativa. Para ver se a gente vai conseguir, galera. Eu espero que sim, hein. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ver se a gente vai conseguir o bug da Ana. E desfrutar dessa piscina maravilhosa da professora malvada. Férias na piscina na casa da Véia. Um. Oh, meu Deus. Não vai dar certo isso, não. A escada está dançando. Dois. Esquerda. Galera. Galera, não deu certo. Quem conseguir aí, comenta. Quem não conseguir também, comenta para ajudar. Aproveita aí, galera. Deixa também dicas, beleza? Para eu poder estar trazendo aqui para vocês. Deixa muito like, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí, oi! E aí, oi! E aí, oi! Então, oi! E aí, oi!